E aí pessoal da VGBR, aqui quem fala sou eu, Kaka, seja bem-vindos a mais um Indicações. Hoje eu quero indicar 3 jogos aí abaixo de 40 reais, 3 preços bem variados aí de 3 jogozinhos que eu gostei bastante. Então vamos lá a eles. O primeiro custando apenas 16 reais e com uma DLC, então tá muito barato na Steam, é o Hammerwatch, que é um jogo que eu adorei, um jogo, um RPGzinho assim com gráficos de Super Nintendo e 16 bits, só que é um 16 bits bem colorido, uma trilha sonora bem divertida e é um jogo bem hardcore aí, se você assim quiser. Ele é um jogo meio que ambientado em fantasia medieval, pra quem curte assim o D&D, por exemplo, ou um Diablo, coisa desse gênero. Só que ele pode ser jogado até 4 pessoas no multiplayer e cada um vai escolher uma classe diferente pra fugir desse calabouço aí que é uma prisão. E, meu, é matar criatura e upando as suas armas, comprando magias e derrotando os chefes. A graça desse game é que, dependendo do modo que você jogar, você tem um número muito limitado de vidas, então se você perder essas vidas aí, fudeu, você vai começar tudo de novo. Então, tá tornando a experiência aí muito interessante, muito hardcore. O segundo game da lista é o Rain World, custando aí R$36,00, é o joguinho mais caro da lista. Tem uma análise dele aqui, eu vou deixar o link na descrição, a gente fez uma análise. Mas eu vou falar rápido, basicamente ele é um metroidvania, bem parecido com Ori and the Blind Forest. Você é uma criaturinha, um lesgato, que tem que conseguir chegar até a sua família novamente. Você tá perdido, você é fraco, você tem que fugir. Então, ele é um metroidvania aí, que as principais mecânicas são stealth e ele tem um gameplay bem rápido. A trilha sonora e o pano de fundo de enredo são fantásticos. Eu não curti muito a modelagem do lesgato e eu falei mais disso na análise completa. Mas é um bom game pra você que curte uma boa ambientação, você que jogou F.A.S., você que jogou Ori and the Blind Forest, é um bom indie. E o terceiro da lista, também fiz uma análise recentemente aí no site, vou deixar o link na descrição também. É o Beach Cop, tá aí custando R$27,00 da Steam. E é um jogo muito interessante, point and click, onde você controla um policial em Nova York, que tem que aí tentar descobrir quem traiu você, ao mesmo tempo que você faz o seu serviço de policial. É muito interessante, você aplica multas, prende os bandidos, você tem que ter uma boa relação no bairro. Os gráficos são bem pixelados, lembrando os clássicos point and click, como Monkey Island e Scooby-Doo do Mega Drive. Eu curti o jogo por ele ter um enredo bem intrigante, ele tem escolhas que as consequências são bem impactantes. E ele é muito divertido, lembrando os filmes dos anos 80 de policiais. Então corra que a cabeça vem aí, aquele do Edmurff lá que eu esqueci o nome. Bom, é isso, se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal, fala aí o que você quer ver como indicação, quais preços ou qual o próximo top 5 que vocês querem ver. É isso, obrigado e tchau.